O Notícias de Coimbra está em Torre de Vilela, onde este incêndio de grandes dimensões, que começou cerca das 9 da noite desta quinta-feira, continua a dar ainda trabalho às corporações aqui presentes, estiveram aqui durante toda a madrugada, continua a ser combatido, durante a madrugada houve reacendimentos e numa altura também conseguimos ver este fumo negro a sair aqui desta parte com os bombeiros a combater, como conseguimos ver aqui através das imagens do Notícias de Coimbra. Corporações quer dos sapadores, quer também dos voluntários da Mialhada, mantém-se aqui também a Pampilhosa e Penacova, mantém-se aqui no local a combater as chamas que chegou a ter mais de meia centena de operacionais aqui no local durante o dia de ontem, durante a noite de ontem e também esta manhã, como conseguimos ver fumo negro a sair destas instalações da Lugrade aqui na zona de Torre de Vilela. da Lugrade aqui na zona de Torre de Vilela e Penacova, não é? Olha, a sua neta não pode andar aqui a filmar, é? Aliás, a minha neta está a filmar, caralho, se a minha neta está a levar os meus bandoiros, é que ela está a filmar. Fica, tu não pode ficar lá para ti? Eu sei! Conta para ali, o papel é de quem tem que chegar a isto, que é para ti com ela, então, Você é o pecado, não pode ficar aqui? Yea, está a ver. Eu não vou lá, sim. Se a gente vai lá, você pode ficar lá e tem que irker no meu chão, mas não vai lá. É que eu não vou lá. Se a gente vai lá no chão, não vai sair. É que eu sou mais rosa. Eu a tenho aqui, ninguém vai lá. É que, quem tem que ir? Não vai lá. Isso, não vai lá. Não vai lá. O que é isso? Uma altura em que continua a sair bastante fumo negro das instalações, com os bombeiros a deitar em água, penso que será a corporação dos bombeiros voluntários que também estão aqui no local, aqui na Lograde, aqui nesta unidade de bacalhau, aqui mesmo na zona norte de Coimbra, bombeiros a combater que estiveram aqui também durante a madrugada, dizer que este incêndio, alerta, foi dado cerca das nove da noite, uma madrugada bastante complicada para as corporações que se mantiveram aqui e neste momento há reacendimentos aqui nesta unidade de abril. O que é isso? 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.